Olá, que bom ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Um jardim bem cuidado é um verdadeiro refúgio para a alma, um lugar onde podemos nos conectar com a natureza e desfrutar da beleza das plantas e de animais que o habitam. Uma forma encantadora de adicionar um toque especial à decoração do jardim é através das casinhas de passarinho. Essas pequenas estruturas não só acrescentam charme e beleza ao espaço, mas também servem como abrigo e refúgio para aves locais. E elas vêm em diversos estilos, tamanhos e materiais e podem ser encontradas em lojas de jardinagem ou artesanato. Seja uma réplica de uma casa tradicional ou um design criativo e único, elas podem ser posicionadas de forma estratégica no seu jardim para atrair assim pássaros e fornecê-los em um lugar seguro para fazer os seus ninhos. A presença de casinhas de passarinho não só enriquece a decoração do seu jardim, mas também contribui para a preservação das aves. Lembre-se que a casinha deve estar alinhada com o cuidado responsável com a vida selvagem. Respeite os espaços naturais das aves, evitando interferir diretamente em seus ninhos e assim proporcionando um ambiente seguro e amigável para que elas possam prosperar. Ao incorporar essas casinhas em seu jardim, você estará acrescentando um toque mágico à sua paisagem, incentivando a presença de pássaros e se conectando ainda mais com a natureza ao seu redor. Seja um espaço amplo ou pequeno, um jardim urbano ou rural, essa decoração encantadora certamente trará vida e alegria para todos que visitarem seu lar. Espero que essa seleção de ideias tenha te agradado e que você possa ter tirado inspiração nesse vídeo para poder replicar ele no seu quintal. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não for inscrito. Então, espero por vocês no próximo vídeo para sim compartilhar mais ideias. Então, fiquem todos com Deus e tchau! Tchau!